Ascensão e queda do homem Forte cavaleiro, protetor do rei, cresceu com soldados, sempre lutando com honra e coragem. Agora seu rei está morto. Não existem batalhas para você. Sua espada está embaiada. Seu rei, seu país, o inimigo, um novo rei está no poder. Seus filhos choram, mas querem lutar. Com suas espadas, correm para a batalha. Cabeças espetadas em lanças no muro do castelo. A vida é um banho de sangue em campos de batalha. Forte cavaleiro, protetor do rei, sua morte foi honrada. Seus filhos reúnem um exército. Marchem para o castelo. Devemos morrer por liberdade. Vida longa ao rei dos rebeldes.